Nenhuma mudança no mundo acontece no mundo quando ela depende de todo mundo. Provavelmente você vai sozinho, provavelmente você vai sozinha e sozinho é a sua melhor chance. Você não pode depender de pessoas que estão no mundo do quase para você sair do quase, porque elas vão querer você pertinho. Você é um escudo maravilhoso, querido filho, você me protege dos meus problemas com seu pai e com a sua mãe. Você é uma privada maravilhosa, minha filha, meu filho, minha irmã, meu cunhado, minha tia. Eu adoro contar os meus problemas para você, porque você sofre comigo, muitas vezes você sofre no meu lugar. Que merda viver assim, gente? Aí você quer entender por que você não ganha dinheiro, se você ganhar dinheiro você vai sair de perto dessas pessoas. Se você ganhar dinheiro, você vai tocar a sua vida sendo quem você é. Quem gostar vai ficar perto, quem não gostar não vai ter tanto espaço. É simples assim. Arruma um problema que você vai achar dez amigos para chorar com você. Compra a porra de um carrão que você não vai achar dez amigos para andar com você. O cara vai ficar perguntando quanto é o seguro, quanto é o IPVA e se você bater o carro e se não sei o quê. Aí o cara vai virar para você e vai falar o seguinte, quantos carros você tem na sua casa? Aí você fala quantos carros você tem. Ele pergunta quanto dá de IPVA por ano? Aí você fala, sabe qual é a pergunta do infeliz? Você tem ideia de quantas pessoas, quantas famílias isso dá para alimentar na África? Se eu deixar de comprar um carro, vai acabar a fome na África? Não vai. Nossa, Elton, é muito pesado, é muito duro. Mas deixa eu te falar, é pior viver como você está vivendo. Você não sente mais porque você se acostumou. Se você tivesse ideia do quão fácil é viver uma vida melhor do que a sua, aí sim você se indignaria. Porque é fácil ter dinheiro, é fácil.